Música Trata-se de um projeto que consta na pauta do acordo de hoje e do dia desta sessão, no item 7, que autoriza o Poder Executivo a contratar uma cooperação de crédito no valor de 200 milhões de reais. E, logicamente, como houve essa recomendação do Ministério Público, nós vamos atender a recomendação do Ministério Público e vamos retirar de pauta o item 7, que é o projeto 26.873-803, que, portanto, não será discutida nesta sessão, nem na extraordinária que nós temos uma sequência, porque nós vamos atender a recomendação do Ministério Público. Música